Música Bom gente, então vamos para mais uma um episódio, uma gravação da série Depoimentos onde a gente tem um assunto um personagem para a gente elucidar para a gente explorar de maneira mais ampla possível lembrando que a razão de ser dessa gravação não é ser editada a gente não vai fazer um filme disso nós vamos deixar na íntegra como material bruto material de pesquisa para pessoas que porventura se interesse o nosso assunto é um personagem o Chael Charles Schreier e o nosso personagem principal de hoje é o Carlos Hernani Brickman que é parente, primo primo direto do Chael também está com a gente aqui aberta que é prima direta do Chael e esposa do Carlos Hernani então tem uma dupla entrada nesse mesmo tema e a Branca Gilda que é irmã do Carlos Hernani prima do Chael portanto em primeiro grau também os pais eram irmãos e para ajudar a gente a entender o que aconteceu hoje temos um ingrediente a mais além de serem primos do Carlos Hernani o Chael também era primo meu um pouquinho mais distante o meu pai era primo primo irmão da mãe dele né e o Chael vocês devem saber foi um dos casos de pessoal de militante político né sem nenhuma dúvida que foi perseguido e morto pela ditadura é um assunto que já mereceu um filme eu confesso que eu não vi esse filme eu vi é pedi para me mandarem não me mandaram é capaz de eu ter então a gente vai entender talvez em três momentos a infância a formação vamos dizer assim como ser humano do Chael o lado que do estudo de medicina na Santa Casa que deve coincidir com a militância política e finalmente aconteceu no episódio da sua morte que o Carlos Hernani esteve muito envolvido aliás não só mas em toda a sua vida vamos começar então? comecemos então por favor eu conheci o Chael desde sempre ele esteve em Franca quando eu era menininho eu vim para São Paulo com seis anos ele devia ter cinco ele já era corintiano eu ainda não aprendi com ele a ser corintiano e eu ia muito ele a gente trocava muito de casa eu ia dormir lá ele não vinha dormir em casa que a tia Emília não deixava ele longe da da asa né mas eu eu dormi lá muitas vezes e eles vinham em casa era habitual aos domingos o papai e o tio Ari jogavam um buraco o teu pai o Zezinho Brickman Zezinho Brickman que era cunhado do Ari e irmão da Emília portanto o tio do Chael e o Chael era digamos membro do Ari da minha turma ele não precisava pedir licença lá ele era do grupo sempre nos demos muito bem crescemos juntos nunca vi brigar é não que eu me lembre nunca crescemos juntos eu conhecia o ramo de trabalho deles que era papelaria né então a coisa fluiu quando nós éramos ele morava em São Paulo os dois ele morava em São Paulo na rua Conselheiro atualmente na rua Conselheiro Caspiriano não desculpe como é que é Dr. Félix não antes disso antes de morar perto da tua avó exatamente morava na José Getúlio e ele na Pires da Mota antes de não não era Pires da Mota era Conselheiro Conselheiro Furtado ele morava na Conselheiro Furtado num casarão antigo enorme isso era uma coisa que me dava uma impressão era uma casa muito grande depois sim que eles mudaram pra Dr. Félix que foi a a casa que eles construíram e você morava em Franca eu morava em Franca quando eu vim pra São Paulo eu morava aqui na Marquês de Paranaguá onde hoje tem o Bolonha eu morava em frente e curiosamente quer dizer considerando-se que as famílias eram um saco né olha você vai mas cuidado pra atravessar a rua olha pros dois lados eu acostumei a ir a pé sozinho pra casa do Chael na aclimação eu cruzava aquilo que é hoje a Avenida 23 de Maio na época era um riacho com mato do lado que me disseram depois que eram plantações de chá bem-vindo ao clube eu nunca identifiquei esse chá mas era mato a gente cruzava e tal chegava lá e também não precisava avisar o pessoal não era tão móvel assim o tio Ari tinha e o Emílio eles tinham de ficar em casa que era onde era a firma o Chael ia pra escola voltava pra casa e não saia mais bom aluno é, bom aluno fora desse período das aulas dele eu podia aparecer lá a hora que eu quisesse e aparecia era uma andada razoável né da Marquês do Paranaguá até o Cambuci né não, era ali qual é o bairro acho que é a Climação ali é a Climação é tem o hospital do Câncer não é ainda eu não ia na Conselheiro na Conselheiro Furtado né eu ia na Piris da Mota e Dr. Félix que era o o meu ponto lá nós crescemos juntos e eu lembro até quando a gente começou a conversar sobre política ele era lacerdista ferrenho o DN sendo que dentro da UDN o grande líder era o Lacerda não era difícil você escolher o Lacerda como o grande líder da UDN primeiro porque ele era a cara do partido e segundo que era um orador absolutamente fenomenal e era normal eu comecei a trabalhar aí a gente se afastou um pouco que ano é isso? eu comecei a trabalhar em 63 o Chael devia ter 17 anos e ele foi fazer o vestibular na Santa Casa ele entrou na Santa Casa e aí era um estudo bem mais pesado e eu estava no jornal mergulhado até a cabeça ele era muito bom mas aí eu acompanhei mas aí eu acompanhei a digamos mudança política dele a Santa Casa e o pessoal da faculdade em geral das faculdades de medicina tinham criado um movimento universitário de desfavelamento MUD que teve importância numa certa época eles iam a favela e lá na favela eles contribuíam para o pessoal viam quem precisava de remédio eles tinham almoça grátis quem precisava de tratamento médico básico era um negócio legal mas não eram muitas favelas naquela época não Paris era Vila Prudente tinha meia dúzia de favelas em São Paulo e até vou falar uma coisa que é curiosa quem criou as favelas em São Paulo a rigor a rigor a rigor foi Olavo Setúbal ao proibir as construções em terrenos de menos de 250 metros quadrados aí o que aconteceu o pessoal passou a ocupar terreno público 250 metros quadrados é um terreno grande aí havia a favela do Buraco Quente não eram muito não realmente não era muito mas eles iam nessas favelas iam a cortiços já toda a área do centro ali na rua Conselheiro Nebias era uma área encurtiçada eles iam as pessoas moravam dentro das casas em condições infinitamente melhores do que hoje né mas era cortiço e eles iam lá ajudavam o pessoal e lá eles foram em geral eles derivaram bem pra esquerda muito bem um dia eu vou te dar até uma data eu continuei tendo relacionamento com o senhor só que aí a gente não tinha tempo quase pra ficar junto porque além de fazer a parte da da faculdade ele também fazia o Grêmio em bairro São João não era como é que é bairro São João não lembro desse nome é ele fazia o Grêmio inclusive pelo que eu soube depois ele chegou a carregar tijolo no carro pra construção do Grêmio da Santa Casa e o Mood então a gente se encontrava realmente menos festa de família essas coisas e aí não ia perder tempo discutindo escola e política né eu lembro por exemplo ele namorou uma menina que morava perto da minha casa uma das não sei se ela era dona do Bolonha ou parente dos donos ela cuidava do Caixa e era filha dela o Chael namorou essa moça um bom tempo então ele tava sempre por lá aí de repente um dia me liga um amigo aí eu já te dou até a data foi em 66 67 eu já tava no Jornal da Tarde escuta o que que aconteceu com o Chael é que eu saiba nada né aí ele disse lê o Diário Popular de hoje na época o Diário Popular tava numa decadência brutal não era jornal a menos que quisesse o resultado do bicho então eu fui olhar e tava lá o Chael tinha sido preso com um amigo num carro cheio de armas um Gordini e delegar alegações deles pra polícia nós íamos fazer assaltos bom assalto ele não ia fazer mas que diabo tava ele fazendo um carro cheio de armas ficou na minha cabeça aí depois ele me disse que tava indo pra clandestinidade ele te disse disse que precisava aí que o país tava indo num rumo inaceitável e que enfim era necessário brigar eu fiquei com aquela ideia na cabeça ele deve tá sem alternativa e eu tava fundando um jornal em Campinas com o Miguel Jorge Percival de Souza e tal e aí convidei o Chael pra ser o diretor comercial desse jornal ele disse não você não tá entendendo eu não tô procurando emprego eu não quero um emprego eu quero virar o país ele disse pô é bobagem não vai conseguir virar o país inclusive porque naquela fase era a fase que número um a tropa tava mandando e número dois a gente tava numa fase meio como hoje que bom mesmo é prender bater colocar na 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 masmorra né mas eles são eu vou e pronto 67 isso 67 e 68 eu não sei te dizer aí ele sumiu ele se evaporou a tia Emílio e o tio Ari secaram as informações também devem ter dito pra eles olha se vocês falarem é perigoso e não importa falar pra amigo pra gente de confiança quanto mais gente souber pior é e eu perdi o Chael de vista durante um bom tempo foi um ainda houve uma uma tentativa por recado que eu perguntei se ele queria sair do país e a resposta foi que ele não queria depois eu soube que o tio Abrão também o procurou que tinha o esquema ele disse que não queria que ele tinha de ficar ele disse bom vai ficar pra que porque alguém tem alguém tem de ficar que tipo de esquema era esse é o seguinte o que eu conheci que eu ofereci eu lembro pra duas pessoas pro Chael e pro Fernando Moraes o Fernando Moraes um dia aparece em casa só como paralelo eu morava num décimo andar e a irmã dele morava no mesmo prédio que eu e ele estava fugindo da polícia que tinha matado Vladimir Herzog e ele foi lá pra encontrar a irmã a irmã não estava em casa aí ele veio pra minha casa aí eu peguei um amigo o Décio Pedroso e nós dois fomos conversar com o Dr. Fer que era presidente do Einstein aí disse olha fala pro teu amigo o seguinte nós vamos buscá-lo ele sai do Brasil até me lembro num avião da Litália porque a Litália vai chegar a Israel e lá vai ser recebido como cidadão israelense ou seja ele vai receber um passaporte válido correto cusher e com esse passaporte ele pode viajar o mundo inteiro pode inclusive vir pro Brasil embora não recomende proposta decente né mesmo porra aí eu voltei e falei pra ele pro Fernando e o Fernando me disse olha eu não quero ficar exilado eu vou ficar aqui mesmo ele tinha condições de ficar o pai dele era banqueiro né do Fernando de Moraes é carneiro de Moraes o comendador carneiro de Moraes o pai dele era banqueiro vice-presidente do banco da lavoura de Minas Gerais depois Banco Real e tinha o sonho do pai dele era montar uma fábrica no Brasil de água mineral com uma marca única não assim água São Pedro ele teria uma marca única que depois veio a ser a Minalba e então ele que tinha comprado fazendas com jazidas de água mineral no país inteiro e o Fernando achou que numa dessas fazendas ele estaria seguro e foi pra uma fazenda em Jarinu no azeite e o Chael disse que não queria o Fernando de Moraes é de 75 né o Chael morreu em 69 não é 69 69 e o e a história do Fernando de Moraes se tinha morrido o o o o é 75 mas é o mesmo esquema é isso é o mesmo esquema que tirava a gente recentemente eu cheguei a publicar Julinho uma história do Sobel que eu não conhecia a história foi contada pelo Henrique Weltman seguinte havia um grupo de três pessoas aqui era o Sobel o Otávio Arones e o próprio Henrique que se dedicavam com a ajuda dos serviços secretos de Israel e dos Estados Unidos a tirar jovens judeus presos na Argentina no Uruguai e se não me engano no Chile então tirava os caras se necessário eles tinham um esquema montado ou compravam as pessoas tinha não tinha aí botavam num avião americano ou israelense esse avião parava no Brasil e aqui eles tinham os primeiros socorros é um ajuste e agora a surpresa o terceiro homem fora o Henrique era o Romeu Tuma o delegado que a equipe dele comandava o aeroporto de Viracopso então lá o que o pessoal parava com o apoio do Tuma apoio cumplicidade acobertamento quem diria pois é eu publiquei isso recentemente logo que o Sobel morreu e eles tinham acertado o seguinte que essa história não seria contada enquanto os três protagonistas o Sobel o Aronis e o Romeu Tuma estivessem vivos o último a morrer foi o Sobel e veio à tona então exato então esses esquemas existiam e eu não sei quantas pessoas foram salvas que o próprio Henrique não sabia que ele disse quanto menos você souber melhor segundo a tua tarefa aqui vai ser cuidar da imprensa para que a imprensa não dê essa notícia e não deu como é que alguém impedia da imprensa da notícia olha há várias maneiras há várias maneiras uma delas é você não deixar chegar que é a mais fácil outra é quando chega você tentar desmontar o que chegou eu já fiz isso uma vez houve um pau no aeroporto a mulher de um cara entrou no avião que ele vinha vindo e pegou a amante no avião tirou ela do avião a porrada desceram rolando as escadas a briga continuou na pista e eu lembro o Gilberto de Menstein me telefonou pedir detalhes ele disse pô essa história é fajuta você acha que se tivesse tido isso que você acabou de me contar quantas pessoas teriam fotografado visto quer dizer essa história chegar como rumor e ele concordou e era era real a história era real a história era real e isso acontece e o Henrique não saiu em lugar nenhum e realmente ninguém falou então esse esquema parece que sempre existiu houve também um negócio eu cheguei também a publicar mas aí que foi contado a mim pelo Marcelo Hittner de um rabino que Marvin meu Deus que foi para a Argentina para libertar o dono do La Opinion o Jacobo Timerman o Jacobo Timerman estava preso preso no pior presídio da Argentina que era da escola da armada escola da marinha o rabino foi lá meteu a mão na cara do do comandante da armada ele disse olha o que que o cura deseja o cura o cura deseja pegar a ovelha de seu rebanho que o senhor roubou foi um escândalo o cura seria quem cura é um dos nomes populares para padre muito bem aí o eu sei que o Timerman acabou saindo e até com um detalhe curioso o filho do Timerman que depois até virou chanceler de um dos acho que do do Carlos Menem se não me engano ele estava com o Rabino ele guiando e assustado acelerando o Rabino disse por que você está correndo ele disse porque daqui a pouquinho é Chávez e o senhor não pode o Chabat que é um religioso judaico todo mundo sabe aí o o Rabino disse meu filho nós estamos salvando uma vida isso vale mais que o Chabat negócio bonito e realmente tiraram o Jacobo Timerman de lá agora a última noite da cadeia tiraram da cadeia da cadeia levar aí autorizado libertado aí foram para a casa do Rabino Marvin Hyer se não me engano foram para a casa do Rabino e lá ficaram de noite acordados de medo luz acesa visitas e de manhã o Timerman foi levado para o avião com um grupo em volta protegendo para evitar tiros à distância e aí ele seguiu direto para Israel o jornal dele era muito bom na época era o melhor jornal latino-americano então existiam esses esquemas e o Israel devia conhecer e o que ele não conhecesse eu já sei de pelo menos três pessoas que falaram com ele eu fui uma o tio Abrão e o teu pai o Emílio Weiner e ele recusou como é que era o teor dessa conversa deixa eu sentar aí do lado porque um pouco chegou até mim e eu gostaria também de dar o depoimento é importante dizer assim que a família nunca foi de esquerda não não era de direita não era de esquerda havia gente de esquerda mas não havia é mas não assim tão histórico de partido comunista sim a Bund o partido comunista judeu da Rússia tortskista meu Deus do céu sempre teve mas não havia luta armada luta armada era novidade até o Israel enfim daí eu perguntei para o meu pai que nunca foi de esquerda era de centro-direita vai teria continuado com o Lacerda se houvesse espaço político para isso e eu perguntei para ele ele falou que teve um encontro com o Shael e o que ele me disse é assim é mas o Shael alguma coisa do tipo já estava doutrinado estava fechado não teve diálogo eu consigo entender meu pai com a cabeça dele não concebendo a história e também consigo entender o Shael com alguma entidade alguma identidade de esquerda que eu tenho e ir em um ambiente de alguém tem que fazer alguma coisa porque não eu e outra coisa o Shael não aguentaria uma discussão com teu pai não era viável ele entrar nessa discussão como assim ele perderia a discussão de longe você acha que meu pai dobraria o Shael não ganharia a discussão se dobraria é outra coisa eu acho que ninguém dobraria é então mas a ideia que ele me fez eu era um jovem talvez adolescente pai quanto é melhor essa história ele falava alguma coisa não já está doutrinado já está contaminado eu consigo imaginar um jovem universitário na clandestinidade com o primo querido que vem falando deixa disso e a distância disso distância de um do outro do outro de um exato agora o que aconteceu eu sou um pragmático eu não entrei em discussão ideológica o negócio é o seguinte vocês perderam caia fora perderam todo mundo preso toda hora cai outro cada um que cai bem ou mal acaba denunciando outro cai fora porque não tem chance eu disse não vou ficar eu vou ficar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL